Fala galerinha do FIFA 21. Vamos aqui pra parte 2 dos melhores zagueiros pra contratar no modo carreira. O primeiro da lista é o Aqua Rey, Mbidu Bayer de Munique 2. Ele tem apenas 17 anos e uma avaliação geral de 62, mas seu potencial é enorme, podendo chegar nos 85. Seu valor de compra é de 1,2 milhões ponto e tem uma cláusula de 2,9 milhões. Ele é um jogador pra evoluir pro futuro. O segundo jogador da lista é o Zigay Lassido Eikatenas, de apenas 17 anos. Ele tem uma avaliação geral de 66, podendo chegar nos 84. Seu valor de compra é 2 milhões. Sua cláusula de compra é de 5,7 milhões. O terceiro da lista é o jogador Leonidas Terjou do UFC Sintiguelen da Suíça, jogador de apenas 18 anos, que tem uma avaliação geral de 67, podendo chegar nos 86. Seu valor de compra é de 2,4 milhões. Ele tem uma cláusula de compra de 5 milhões. O quarto jogador da lista é o Armel Belkochap do Bochum da Alemanha, que tem apenas 18 anos e uma avaliação geral de 69, podendo evoluir até os 85. Seu valor de compra é de 3,3 milhões. Sua cláusula de compra é de 7,3 milhões. O quinto jogador da lista é o Vardioldo Dinamo Zagreb. Ele tem apenas 18 anos e tem uma avaliação geral de 73, podendo chegar nos 87. Seu valor de compra é de 6,5 milhões. Ele tem uma cláusula de compra de 18,4 milhões. O último da lista é o jogador Ben Witt do Brinton, que tem 22 anos e sua avaliação geral é 76, podendo evoluir até os 87. Seu valor de compra é de 15,5 milhões. E sua cláusula de compra é de 32,6 milhões. E esse foi o vídeo de hoje. Lembrando que todos esses jogadores não têm as faces reais.